E o imperador japonês Naruhito também está na capital britânica para prestar suas homenagens à rainha Elizabeth II. Ele chegou ao país na manhã deste domingo na companhia da imperatriz Masako. É a primeira viagem do casal à Grã-Bretanha desde que ascendeu ao trono do Japão em 2019. A ida a Londres mostra a força do vínculo entre as duas famílias, uma vez que tradicionalmente o soberano japonês não participa de funerais, a não ser dos próprios pais, com base na religião xintoísta. O presidente da Coreia do Sul, Yon-Soo Yew, também vai comparecer ao funeral da rainha Elizabeth II. Ele partiu do país asiático neste domingo e deve ficar na capital britânica até segunda-feira, até amanhã, quando também segue, assim como o presidente Bolsonaro, para Nova York.